E o salve de hoje vai para Rimuru BR26 E aí pessoal, hoje eu voltei com mais uma review de Marimaxita e Irumakum Desta vez do capítulo 103 Eu sou Juliana E sejam todos bem-vindos ao Só Paranimes Lied fala com todos que eles parecem ter mudado bastante E que tem certeza que todos deram um jeito de terminar seus treinamentos de qualquer jeito O que importa é que eles estão firme e forte E Andrew responde que apesar dele ter certeza absoluta Mas quando ele ia falar o final, todos responderam ao mesmo tempo Que o treinamento mais brutal foi o deles Nisso todos entram em discussões Falando qual treinamento foi mais brutal Nisso o Lied chama eles para competirem para ver qual time Que melhorou mais com o resultado final E ao chegar o Iruma vê todos eles com a atmosfera ameaçadora Já o Asmodeus ao ver o Iruma pensa consigo mesmo Que estava preocupado se o mestre de Iruma estava o treinando bem Mas parece que o treinamento dele também foi especial E foi muito bem Iruma ao ver o Asmodeus consegue ver que o treino dele Deve ter sido difícil por causa de suas roupas Todas desgastadas Assim como todos os outros Todos eles tem treinado duro nas últimas semanas Para chegar ao Rank 4 E ele também Então o Iruma se virou para o Asmodeus E falou que ele não vai perder E é para os dois Darem seus melhores Em suas próprias caçadas E então ele saiu Antes o Asmodeus tinha deixado de lado o Iruma para passar por seu treinamento individual E pensou que poderia mostrar ao Iruma os frutos de seu treinamento E a parte dele ter que lutar separadamente estava totalmente fora de suas expectativas O que deixou ele em choque Todos os esforços de Asmodeus foram para poder ficar ao lado de Iruma E não foi para ele subir de Rank 4 Porque ele tem sido um Rank 4 o tempo todo Todos da classe anormal se juntaram E Lied começou a fazer um discurso E que todos vão com tudo para superar esse obstáculo E então todos gritaram Fique no nosso caminho Iremos esmagar você E pode vir Deixando todos no festival Em pânico E então o professor deu início Ao festival da colheita No festival da colheita O limite é de 6.666 minutos E todos começaram a caçar O festival da colheita é através de pontos Coletar objetos que valem muitos pontos E então levá-los à base principal Qualquer um que tentar entregar ingredientes falsos Será desqualificados Eles saberão porque eles tem o professor Balan para checá-los Ataque direto entre estudantes Está proibido E se alguém machucar outra pessoa Será desqualificado Então todos Começaram Começaram colhendo seus ingredientes E juntando tudo para ganhar seus pontos Foi aí então Foi aí então que apareceu um tigre Beren doce e gigante E deixou todos paralisados E logo eles começaram a correr por suas vidas Pois é impossível ganhar E o Asmodeus correu na direção ao monstro E o socou para ele abrir o caminho Conseguindo assim derrotar o tigre E deixando todos os outros estudantes Espantados Pois o Asmodeus está de mau humor nesse momento E assim o capítulo terminou E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau Tchau Tchau